Agora vou fazer algumas canções que eu gosto de cantar quando tô em casa Nos meus momentos de lazer Músicas que fazem bem a alma e o coração Meus olhos te viram tristes Olhando pro infinito Tentando ouvir o som do próprio grito E o louco que ainda me resta Só quis te levar pra festa Você me amou de um jeito tão aflito Eu queria poder te dizer sem palavras Eu queria poder te cantar sem canções Eu queria viver morrendo em sua teia Seu sangue correndo em minhas veias Seu cheiro morando em meus pulmões Cada dia que passo sem sua presença Sou um presidiário cobrindo sentença Sou um velho diário perdido na areia Esperando que você me leia Sou pista vazia Esperando aviões Eu queria poder te dizer sem palavras Eu queria poder te cantar sem canções Eu queria viver morrendo em sua terra Seu sangue correndo em minhas veias Seu cheiro morando em meus pulmões Cada dia que passo sem sua presença Sou um presidiário cumprindo sentença Sou um velho diário perdido na areia Esperando que você me leia Sou pista vazia esperando aviões